Muito bem, você que acompanha o Xangrande News aqui no YouTube, nós estamos aqui na Casa Paroquial para conversar com o Padre Luciano Monteiro, o paroco de Xangrande, que hoje se despede de nossa cidade. Após cinco anos, vai dando adeus a Xangrande e vai passar a comandar a paróquia de São Caetano, na cidade de São Caetano, aqui no Agreste de Pernambuco. E nós vamos conversar com ele sobre esse momento, esse período que passou aqui na cidade de Xangrande. Padre Luciano, para a gente começar, conta para a gente como foi o seu acolhimento aqui em Xangrande, como foi a sua primeira impressão com a população xangrandense, com os fiéis xangrandenses. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que assistem esse momento. Eu fui bem acolhido, graças a Deus, aqui na cidade de Xangrande. Xangrande é um povo muito acolhedor, é um povo de fé, e cinco anos se passaram assim com maior rapidez. Com um piscado de olho, passaram os cinco anos. E realmente, para mim, foi muito gratificante. Fui muito feliz durante esses cinco anos que eu passei aqui em Xangrande. E o povo me acolheu muito bem. Escutou o nosso apelo, ajudaram bastante na nossa comunidade, na nossa paróquia. Realmente, os fiéis de Xangrande são um povo católico de fé. E sobre esses cinco anos, padre, quais os momentos que o senhor destaca como mais importantes? Veja, Paulo, desde que eu cheguei, que eu não parei de trabalhar. Desde que eu cheguei, foi logo a questão da bancada nova da igreja. Depois foi o altar, foi o ambão, foi a sede, a cadeirão do padre Preside, como também a pia Batismal. Isso foi um dos meus primeiros trabalhos aqui em Xangrande. Depois, foi a capela da mãe rainha, que em menos de um ano a gente conseguiu construir, graças a Deus. E agora, estamos concluindo a capela de nosso senhor dos povos, que já está em ponto de madeira. Realmente, isso é a ajuda do povo, o povo escuta o nosso apelo, realmente tem colaborado bastante para crescer cada vez mais a evangelização aqui na nossa cidade de Xangrande. E como o senhor recebeu a notícia do próprio bispo de Caruaru, da diocese de Caruaru, de que o senhor sairia da paróquia de São José em Xangrande e assumiria um outro compromisso? Veja, Paulo, essa transferência foi questão de conversas, né? O bispo, ele conversa com a gente, ele oferece a gente, e se a gente aceitar, tudo bem. Também se a gente não aceitar, ele também acata a nossa decisão. Mas eu aceitei porque era um sonho meu de ir para a paróquia de São Caetano. Porque eu já passei por lá no ano de 99, como padre. Mas foi um ano, nem um ano eu concluí lá. Foi de setembro a agosto, quando eu fui transferido para a cidade de Riacho das Almas. E eu acolhi com muita alegria, justamente porque era desejo, há muito tempo, depois que eu saí de lá, comigo eu dizia que um dia eu voltaria para São Caetano. Aí houve essa oportunidade, por isso que eu estou voltando com maior alegria. E o povo também está muito alegre, porque, quem sabe, sou eu que vou agora administrar a paróquia de São Caetano, junto com o padre Wagner, que vai ser meu vigário paroquial. Então, uma nova missão, não é, padre? Com certeza. Claro que é sempre difícil a gente recomeçar, né? Mesmo que tenha passado por lá há 20 anos, mas é outro povo. São outros católogos, podemos dizer assim, que aqueles do meu tempo realmente... Outros saíram da igreja, outros foram para outro lugar, outros se casaram, outros mudaram de cidade. E aquelas crianças hoje estão todos rapazes, né? São 20 anos e com certeza é o novo público que eu vou orientar, rebanhar, lá naquela cidade de São Caetano, que é um povo de fé, é um povo que eu amo, desde quando eu passei por lá há 20 anos atrás. Para a gente encerrar, nada melhor que uma mensagem para o povo xangrandense. Eu queria desejar ao povo xangrandense um ano novo cheio de realizações, cheio de bênçãos e graças de Deus. E eu peço também que acolha bem o padre de Ozeno. Ele vem com tanta alegria também, assim como eu vou com tanta alegria para São Caetano. Quando ele soube da notícia que ele viria para cá, ele se alegou, ligou logo para mim, foi indo logo em contato comigo. Ficou muito feliz e acolham bem. Assim como vocês me acolheram, eu peço também que vocês acolham bem o padre que vem. Que é sempre bom, quando a gente é bem acolhido, a gente se sente mais motivado para exercer a nossa missão e fazer bem o nosso trabalho. administrar bem a paróquia na qual nos é confiada. Então, é isso que eu tenho que dizer a todos os xangrandenses. Acolha bem o povo, o novo padre. Vocês, eu acredito que são católicos de verdade. É um povo de fé. É um povo que ama a igreja católica. Então, mostre isso ao novo padre que vem, porque isso vai incentivá-lo e motivá-lo cada vez mais para que ele possa exercer bem a sua missão e o seu trabalho aqui na cidade de Xangrande.